A Voluntar Service OVAS, VSO, uma organização não governamental internacional, está a implementar nas províncias de Manica e Sofala, região central de Moçambique, um projeto denominado IGLO. A iniciativa financiada pelo governo do Canadá visa essencialmente apoiar raparigas das duas províncias a saberem ler, escrever, fazer cálculos e a ter habilidades para a vida. Numa primeira fase, o projeto beneficia cerca de 3 mil raparigas, sendo metade para cada uma das províncias. O objetivo desse projeto é, de facto, apoiar as minas fora da escola, para que elas possam saber ler, escrever, mas usando o recurso da tecnologia digital, nesse caso, tablets. E também, para além de aprender a ler e escrever, a outra coisa é, de facto, empoderá-las economicamente, para que elas possam, de facto, ganhar algum dinheiro. Porque, realmente, não basta única e exclusivamente ensinar a ler e escrever, se, no futuro, a rapariga não consegue economicamente estar empoderada. O processo de alfabetização das raparigas que, por vários motivos, estão fora da escola, decorre com o recurso a plataformas digitais de fácil manuseamento com conteúdos desenhados especificamente para as comunidades abrangidas. Existem dois aplicativos que foram desenvolvidos. Um deles é de literacia e numeracia, que, basicamente, ensina as raparigas a ler e a escrever, usando meios tecnológicos. O segundo aplicativo chama-se IAIA, que é um aplicativo desenhado para habilidades para a vida, que traz conteúdos de matérias ligadas em prevenção do HIV-Sida, saúde sexual reprodutiva, e também sobre a Covid-19 e gênero, também associado à componente de direitos no geral. Para o conteúdo do Moçambique, nós tivemos que nos espelhar no exemplo do Malaua, que usou a literacia digital para ensinar a ler e escrever a crianças dos 7 aos 11 anos. Portanto, na componente do Eagle Software, este aplicativo é trazido para atender a Covid-19 e os seus impactos relativos ao distanciamento. E, portanto, foi desenvolvido esse conteúdo a nível da alfabetização e traduzido para formato digital, portanto, para espelhar aquilo que é a realidade de Moçambique. Na província de Manica, o projeto IGLO decorre nos distritos de Manica, Macate e Sossundenga. Este último acolheu a cerimônia de lançamento oficial da iniciativa, onde os vários intervenientes, incluindo as entidades governamentais, reiteraram a relevância da alfabetização digital inclusiva de qualidade. Tivemos que fazer um exercício enorme de dizer assim, por causa da Covid, como é que nós podemos, afinal de contas, providenciar a oportunidade desta rapariga dos 15 aos 19 anos, que está fora da escola. Ela está fora da escola porque foi apanhada com um fenômeno chamado casamento prematuro, chamada união prematura e deixou de ir à escola. Está fora da escola porque foi apanhada pela gravidez indesejada e deixou de ir à escola. Está fora da escola porque ela é uma rapariga com deficiência, tem todas as dificuldades possíveis de se locomover, de compreender, de ouvir, até de ver. Está fora da escola. Está fora da escola porque os pais não têm capacidade de prover o mínimo de mantimentos, a comida essencialmente, o material escolar essencialmente. Esta rapariga está fora da escola. As raparigas que vivem com HIV, as raparigas que têm diabetes e outro tipo de doenças crônicas, elas também estão impossibilitadas de ir à escola. Vamos introduzir uma alfabetização diferente daquela que temos feito. Vamos introduzir aulas na base de um pequeno telefone. Vamos introduzir aulas que respondem às tecnologias de comunicação e informação. Queremos que esta rapariga saiba que ela tem direitos sexuais e reprodutivos. Esta rapariga pode decidir quando que ela quer ficar grávida, quando que ela quer ter bebê, quando que ela tem que ser mãe. E todos nós sabemos que antes dos 18 anos a lei proíbe, é proibido. Queremos que esta rapariga, junto com os rapazes, através da abordagem de violência baseada no gênero, sentem, discutam a sexualidade, discutam os direitos igualitários de homens e mulheres. E fazendo isso, estaremos a empoderar a rapariga. Queremos que esta rapariga tenha oportunidade de desenvolver atividade de geração de renda. Não é por acaso que nós convidamos aqui também o setor privado, porque queremos que a rapariga tenha dinheiro, a rapariga saiba fazer negócio, a rapariga saiba fazer poupança. Tudo isto nós nos comprometemos a fazer nos próximos cinco anos, considerando que o nosso projeto, financiado pelo governo de Canadá, é de 2020 a 2025. Manifestar os nossos agradecimentos à VSO por ter eleito o nosso distrito neste programa que neste ano vai abrangir 500 mil raparigas. é um programa a ser acarinhado por todos nós, porque vai mudar, de certo modo, a vida da nossa população, em particular, da rapariga desta pérola do índio. e a presença da VSO é prova inequívoca da parceria do governo com outros países e com outros povos. Estamos todos de parabéns. Parabéns à VSO, parabéns às raparigas de Sussunenga, parabéns ao povo moçambicano. A visão do Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano com este programa setorial é de dotar os jovens e adultos de competências para a sua inserção na sociedade e aprendizagem ao longo da vida, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país. E isto somente é possível se existirem ações conjuntas com os nossos parceiros multilaterais e bilaterais, sociedade civil, comunidade, entre outros. Vivemos atualmente a época de globalização, que é uma era meramente digital, em que a verdadeira inclusão somente é alcançável se a informação difundida pelas diversas fontes existentes alcance todo o cidadão independentemente da sua raça, cor, status, socialidade, entre outros. Por isso, é louvável e motivo de imensa alegria saber que os nossos parceiros estão dispostos a apoiar os programas de alfabetização no nosso país, especificamente na nossa província de Manica, oferecendo grandes ímputes na capacidade material, humana e financeira e que dessa forma permitirá beneficiar aqui no distrito de Sundenga 503 raparigas. No posto administrativo de Dombe, local que assinalou o arranque oficial do projeto Iglo, 50 raparigas receberam a cada uma um kit de equipamento informático para a alfabetização digital. O projeto desenhou a adição de painéis solares como carregadores. As raparigas beneficiárias têm dificuldades no acesso à energia, portanto, os kits em que os tablets estão compostos também vêm com uma bateria externa, que no caso é o Power Bank, que pode ser carregada através da energia solar, mas também importa preferir que os kits irão ser acompanhados também de auriculares que é para facilitar o processo de audição. Ana Tomás, 16 anos de idade, é uma das beneficiárias do projeto Iglo. Ela mora no bairro Unidade, que surge na sequência do ressentamento das vítimas do ciclone Idai, que assolou fortemente esta região em 2019. Ana é orfã de pai e pai, vítimas do ciclone Idai. Ela vive atualmente com uma tia. Esta rapariga mostra-se entusiasmada por frequentar pela primeira vez a escola onde acredita que vai ter conhecimentos para enfrentar os desafios da vida. Acompanhamos o percurso da Ana até ao centro da alfabetização onde além da professora, quadro e giz tem tablet como um recurso para a aprendizagem. Um tablet com conteúdos de numeracia e literacia mas também de habilidades para a vida. Uma tablet de tazão com o de 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 Ana diz estar firme nos seus estudos porque não quer ser igual às outras que abandonaram a escola para se casarem antes da idade recomendada. Ana não quer se casar cedo porque convive com outras raparigas que se tornaram mães e esposas mais cedo do que deviam e agora voltaram à escola e são colegas da turma. O dilema de estudar com um bebê no colo é evidente por esta região. do que Eu aprendi a matemática e a matemática portuguesa. Eu aprendi a matemática no Brasil. Eu aprendi a matemática e a matemática no Brasil. Eu aprendi a matemática e a matemática no Brasil. Eu aprendi a matemática. Sara Mateus, 19 anos de idade, é colega de turma da Ana. Ela já é mãe, pois uniu-se maritalmente aos 16 anos, o que lhe fez abandonar os estudos na segunda classe. A união prematura era uma saída para ajudar a mãe que se encontrava doente. Mas não passou de uma simples vontade, pois tempo depois foi abandonada pelo marido e agora tem que cuidar sozinha do bebê. Páscoa Luiz é uma das alfabetizadoras do projeto Iglo. A professora vê a digitalização dos conteúdos como um ganho para a sua atividade, que tem sido um desafio, embora gratificante, por envolver mulheres iguais. É difícil porque tem que dar em língua local, que é um dao, porque algumas não falam português, mas sim dao. Está a ser difícil porque antes temos que ensinar ela a usar o tablet. É muito importante para elas, assim também como para mim e como mulher, já que o projeto diz empoderamento feminino. É bom para incluí-las na sociedade, ajudar elas a pensar no futuro. A VSO diz que o processo de alfabetização digital será rigorosamente monitorado pela organização para se medir a sua eficácia e eficiência. Nós temos uma componente de monitor e avaliação que está a ser desenhada. O aplicativo, por si, é capaz de nos dizer em que nível de aprendizagem a rapariga está. Portanto, nós conseguimos ver se de um a zero é o período comum de aprendizado. Nós conseguimos ver a qualquer momento em qual período ela está. Se está no 2, se está no 7. Portanto, que é justamente para fazer o acompanhamento e monitoria do processo de ensino e aprendizagem da rapariga para que ela não possa ficar para trás. Depois dos resultados, acreditamos que podemos fazer a defocacia para ver se é necessário ou se consigamos mais fundos para alargar, não só a nível dos distritos, mas para mais raparigas, para mostrar como é que a alfabetização digital pode contribuir para ensinar, portanto, as pessoas a lerem e a escrever. E, se calhar, quizá o governo pode aproveitar o facto disso para expandir a outras províncias. Nós temos Cabo Delgado, onde tem muitas pessoas deslocadas. O que é que a palestra, a palestra, a palestra, a palestra, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL